E naquele dia tão especial das nossas vidas, a gente tem que estar realmente bonita, né? Da cabeça aos pés, com vestido de noiva, todo branquinho, entrando na igreja com as atenções, todas voltadas pra você, noiva, que vai casar. Tem uma excelente dica pra você aqui na Tute Esposa. Bastante roupa de noiva, vários modelos pra você conferir com os preços especialíssimos. Tem pra você que é madrinha, pra você que é convidada, roupas também que você não vai acreditar. Agora imagine, você que vai casar, vestida numa roupa como esta aqui, por exemplo. Vai dando uma olhada, desde a cauda, olha que coisa linda, toda trabalhada, e uma roupa assim como esta. A saia em cetim importado e o corpo em renda, todo trabalhado, com lantejolas e pérolas. Neste caso, inclui a coroa também. O preço deste vestido, duas parcelas de R$ 399,00. Pronto, você leva, é seu o vestido. Uma outra opção é neste vestido aqui, olha, com o corpo todo em renda, trabalhado em canutilho, pérola e também lantejola. A parte da saia, olha, neste caso aqui é tule, mas você pode optar, se quiser, por chantum de seda. Duas parcelas de R$ 249,00 e pronto. Você noiva vai ficar linda, maravilhosa, e você noivo com certeza vai dizer, eu acertei, essa noiva que eu adoro, que eu amo. Olha, é um dia realmente muito gostoso. E pras madrinhas e convidadas, dá uma olhada neste vestido aqui. Ele é em veludo importado, trabalhado com extrato e o preço, você não acredita, duas parcelas de R$ 49,00. Do tamanho R$ 36,00 ao R$ 46,00. Tem outros modelos, outras cores também para você conferir, dá uma olhada neste. Pelo mesmo preço, duas parcelas de R$ 49,00. Aqui na Tute Esposa, promoção durante a semana, de segunda a sexta, das 8h às 8h, sábado das 9h às 6h, domingo e feriado, eles abrem no feriado, das 10h até as 6h da tarde. Rua Nathanael, Tito Salmão, 268 e Rua Fiorino Beltrano, 67, as duas no centro de Osasco. Telefone 7050948. Tute Esposa, aqui você noiva vai ficar linda. Vem. Tute Esposa. Tute Esposa.